Agora a gente vai falar com Librianos. Libra! Que bom! Aliás, a sugestão que você deu são boas pra várias situações, né? De acupuntura, essas terapias, essas... O reiki é sensacional, eu sou reikiano. Ai, nossa, como funciona, né? Como é bom. E há muitos anos, assim, é um negócio tão gostoso. É. Até pra quem faz. Eles aplicaram em mim, nossa. É muito bom. Mudou muito, pra muito melhor. E aí, como é que tá a semana do Libriano? Libra, é o seguinte. A semana requer, eu acho que pra todos os signos, é agora, ainda mais para o Libriano, organização. Essa organização é mental, ela é emocional, ela é física. No geral. Então, organize-se. Olhe pra você, olhe pra dentro de você e veja o quanto você já plantou de positividade. O quanto, de repente, o seu parceiro e a sua parceira também contribuíram pra regar essas plantas, regar o jardim que você tanto plantou e tanto deixou bonitinho, tá? Então, assim, não larga de mão, não, e sai andando e não olha pra trás. Olha pra trás. Põe na balança. O Libriano é a balança. Põe na balança. E veja se realmente vale a pena você sair, deixar tudo aí, ir embora, vamos curtir outra coisa. Não, calma. A transmutação, ela deve acontecer naturalmente. Não force nada. Deixa as coisas fluírem naturalmente. Pra você colher frutos positivos. E vai colher. Se fizer isso, vai colher. Tá bom? Vai ter cura vindo a caminho. Cura de enfermidades que você tá tanto tempo tentando melhorar. Cura de relacionamentos. Perdão vindo a caminho pra você melhorar ainda mais os aspectos com sua família. Tá? E dinheiro também. Dinheiro, frutos, positividade na sua vida. Libriano, Libriana, aproveita essa semana. Muito boa. Nossa, bom. Beleza. Ótima semana pra você, então, Libriano. Eita. Que boa energia. Eita.